Bom dia, amores! Hoje é segunda-feira, gente. Já fiz um vlog de ontem, de domingo. Ainda vou editar pra colocar. E eu disse a vocês que eu ia gravar mais um vídeo, né? Que na segunda-feira, que hoje eu tô de folga, hoje é feriado lá onde eu trabalho. É um feriado de jaguatão. Aí hoje nós estamos em casa, né? Tô trabalhando todos os dias agora, de seis da manhã às duas da tarde. Aí tô com um tempinho hoje, vou decidir gravar pra vocês. Tenho algumas coisinhas pra fazer aqui em casa ainda. Aí vocês vão ver, me acompanhar aí, o que eu vou fazer aqui em casa. Tenho uma baguncinha aqui pra arrumar ainda, que ficou algumas coisas pendentes da arrumação de ontem, né? Aí me acompanhar aí, ficar com Deus. Que Deus venha abençoar a semana de vocês aí. Dar livramento a cada um em nome de Jesus. Fica aí ligadinho. Vocês vão ver tudo que eu vou fazer hoje aqui, gente. O pouco que tiver, vocês vão ver. Beijão! Olha, gente. A água acabou de chegar. Olha o que tem de lá pra lavar. O que tem pra enxaguar que ficou já de outro dia e a água voltou da máquina, do cano que desce. E eu vou ter que secar isso tudo aqui. E o tempo não tá favorável hoje pra estender roupa. Olha como tá nublado. Vou ter que estender aqui mesmo, nesses varais daqui. Acho que der, né? As outras não tem raça, mas eu acho que não vai dar pra estender todas as roupas, não. Porque ainda faltam essas pra lavar também, ó. Aí eu vou secar essa área aqui. Tem algumas coisas no meu quarto que eu tenho que arrumar também ali em cima da prateleira. Muita louça pra guardar na cozinha também. Minha cama só fiz arrumar a cama agora de manhã. Até agora tomei café, tomei banho, tomei café, arrumei a cama. Mas eu tenho que limpar isso tudo aqui. Vou dar uma organizada, passar um produto, um cheirinho, tirar o pó. Olha como tá. Arrumar essas roupas aqui e a cozinha, como vocês já estão vendo daqui. Olha como tá de prato pra guardar. Aí eu vou dar uma organizada primeiro aqui pra estender essas roupas aqui pra depois lavar a louça. Tchau, tchau. 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 Olha, gente, por aqui já deu uma arrumadinha básica, olha. Limpei fogão, só deixei uma panela ali que eu vou lavar lá no tanque. Falta varrer o chão. Deu uma arrumadinha ali, ainda mais vazio das plásticas pra deixar secando. Falta arrumar lá pra dentro ainda, os quartos. Dá uma limpezinha e eu vou fazer um vídeo ali rapidinho nas plantas do meu irmão. Olha, o sol apareceu, gente. Olha, bastante planta eu tenho aqui também, mas eu vou fazer um vídeo com as plantas dele. Gente, e aqui eu termino mais um vlog da minha segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho do que eu fiz. Não dou tempo de fazer tudo, gente. Não dou tempo também de mostrar tudo que eu tô fazendo aqui. Porque o celular também não ajudou muito, né? O celular não ajuda muito e fica descarregando rápido. Aí ainda faltou limpar aqui no quarto, aqui atrás, olha. Onde vocês estão vendo aqui. Não limpei hoje. Eu acho que não vai dar tempo de eu limpar hoje. Eu acho que quando eu chegar amanhã no trabalho... Se eu der uma arrumadinha no meu quarto, amanhã eu gravo pra vocês. Sempre que der, vou estar gravando. Vou gravar mais à tarde agora, porque eu tô sempre trabalhando pela manhã. Só se for no domingo agora. Ou de segunda a sábado, eu tô à tarde. Eu posso gravar à tarde quando der um vídeo pequenininho, né? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Deve ter ficado enorme. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Quem gosta de vídeo grande... E me perdoe quem gosta dos vídeos pequenos. Mas é do meu jeito que eu gravo. E é um pouquinho que eu vou mostrando aqui. Acaba virando muito mesmo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, viu, gente? Que Deus cuide de cada um. Vá dando livramento, protegendo, livrando do mal. Eu tô sempre orando. E apresentando vocês em oração. Fica com Deus e até o próximo vídeo, viu? Deus é na vida de vocês. Deus te ama. Beijão. Beijão.